Senhora Presidente, senhores parlamentares, quero levantar aqui que infelizmente, mesmo depois de tanto debate, ainda existe, ainda correm muitos mitos em relação à reforma previdenciária. Eu nem vou entrar ainda naqueles que ainda insistem que a Previdência é superavitária, que não tem déficit, porque aí já é demais, né? Já é não acreditar. Você pode dizer que a lei da gravidade não existe, você pode falar o que você quiser, mas você pular do prédio de 20 metros, você vai morrer do mesmo jeito. Então, a mesma coisa se aplica ao déficit ou superávit em relação à reforma previdenciária. Vamos esclarecer o que nós temos do relatório, o que nós temos do texto que será votado até agora. Primeiro ponto, os políticos, os juízes, os promotores, todos estarão absolutamente sob o mesmo teto, o teto do INSS junto com o trabalhador comum. Iguala, nesse sentido, corte de privilégios. Outro ponto, hoje quem recebe acima do teto constitucional, o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, de mais de R$ 39 mil, a sua contribuição vai passar de 11% para 22%, primeiro, porque nem deveria estar recebendo o super salário. E, aliás, até apelo a esta casa para que nós dessemos andamento a uma comissão que foi criada na legislatura passada em relação ao combate de super salários e pendura e calhos. E, segundo, porque precisa dar a sua contribuição que está se aposentando com o dinheiro do mais pobre, que o mais pobre trabalha a vida inteira recebendo salário mínimo e se aposenta com salário mínimo e se aposenta com 65 anos. Agora, o mais rico se aposenta 10 anos mais cedo com integralidade, com paridade, sustentado por essa renda do mais pobre pagador de imposto. E a alíquota dos mais pobres, os ditos tão prejudicados nesta reforma, como alguns discursos aqui dizem, a sua alíquota vai passar de 8% para 7,5%. Aí, um grande questionamento é a idade mínima. A idade mínima na crueldade, os mais pobres não vão trabalhar até morrer. Hoje, já existe idade mínima para mais pobre. O mais pobre já se aposenta, não por tempo de contribuição, mas por idade. Um pedreiro, uma dona de casa, uma diarista, não tem trabalho formal o suficiente, não tem carteira assinada durante o tempo o suficiente para se aposentar por tempo de serviço. É a elite que se aposenta por tempo de contribuição. E por elite, eu não estou falando de bilionário, de milionário, a gente está num país pobre. Para ser elite, basta ganhar mais de 10 mil reais por mês. Todos os parlamentares que estão aqui são da elite, são dos 10% mais ricos do país. A gente está num país pobre. Então, a elite se aposenta, em média, 10 anos antes, com o dinheiro dos mais pobres e recebendo, em média, nove vezes mais do que esses mesmos mais pobres. E outro ponto, aposentadoria rural, BPC, todos esses benefícios que dizem respeito à camada mais socialmente vulnerável da população, não vão mudar, vão continuar absolutamente do jeito que estão. Acredito que a proposta enviada pelo governo é boa. Infelizmente, colou o discurso de demonização de que é o fim da aposentadoria rural, de que é o fim do BPC, mas, de todo modo, já estará fora do relatório, como já foi acordado por todos os líderes, inclusive líderes do governo, aqui dentro dessa casa. E mais, vale lembrar que quando a Previdência dá prejuízo, isso a gente sempre precisa bater nessa tecla e sempre lembrar, né? Porque é muito simples deixar lá o direito, é muito simples não mexer em legislação nenhuma, atender todas as corporações e dar aposentadoria especial para todo mundo. Difícil é depois ter o dinheiro para sustentar esse direito, que aí não adianta absolutamente nada. E repito, nós já temos experiências assim no Brasil, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nenhuma lei foi modificada, simplesmente não tem dinheiro para pagar. E se não tem dinheiro para pagar, simplesmente não é pago. Portanto, é a última oportunidade que nós temos de fazer uma reforma previdenciária sem mexer em direitos adquiridos. E quanto mais prejuízo a reforma, quanto mais prejuízo o sistema de Seguridade Social e a Previdência dão, mais dinheiro sai dos mais pobres, porque se não está saindo do salário de quem vai se aposentar, sai do dinheiro do pagador de imposto. E isso aqui é consenso nessa casa, que o imposto brasileiro onera os mais pobres. Não está no patrimônio, não está na renda, está no consumo, e o mais pobre consome todo o seu salário, não investe na Bolsa, não compra imóvel, não faz nada disso. Ele consome todo o seu salário e nós consumimos o salário do trabalhador por meio de canetadas aqui, dando pedaços do orçamento para corporações que têm o dinheiro, que têm o dinheiro de estar aqui na casa e têm tempo de estar aqui na casa pressionando e achacando o deputado. Trabalhador comum que acorda cedo, dorme tarde, não tem tempo de vir aqui defender os seus interesses, não tem tempo de vir aqui defender o interesse público, não tem tempo, pagador de imposto, não tem tempo de vir aqui para a Câmara dos Deputados para defender os seus interesses. São corporações que representam uma minoria da sociedade, organizada e que querem sequestrar o orçamento para si. Isso a gente não vai permitir.